O que foi Nilce? Quero registrar esse momento, Leon. Tô procurando o microfone da Madonna, eu não sei onde a Nilce colocou. Ele não sabe porque ele ainda não prestou atenção no departamento de áudio. Na segunda prateleira. Nilce, me dá o microfone da Madonna logo? Aqui nós temos o microfone lapela. Não, não, me dá o microfone. Eu não quero saber tá tudo com o microfone da Madonna. Madonna, gente, olha, alguém tá perguntando. Leon tem o microfone da Madonna? Não é da Madonna. É da Maria Braga. Você é da década de 90, você identifica esse microfone aqui com a Madonna. Porque ela foi uma das primeiras pessoas a protagonizar, a promover, a defender, a tornar popular o uso desse microfone durante shows. Porque aí ela podia dançar e cantar ao mesmo tempo, tá? Por que que a gente tem esse microfone? Pra não levar aquele trambolho daquele headset pra quando for viajar. Coisa que pode acontecer em breve. Tá pensando sobre o microfone da Madonna? Nossa, olha só. Será que disseram que isso aqui era cerejeira, Leon? Será que é cerejeira? Assim, olha ali. Ali tá bonita. Não. A câmera não pega as cores direitas. Não. Esse é o problema, né? O formato de compactação, de codificação do vídeo é um 400. Ele sacrifica a informação sobre cor pra poder valorizar a informação sobre contraste. Porque o nosso cérebro tá mais programado pra identificar contraste do que identificar diferenciação de cor. Coisa evolutiva, cara. Porque o bicho verde na floresta, você tinha que conseguir enxergar. Aí ele misturava com a cor da floresta. Então era mais importante você ver o contraste da luz batendo nele em relação aos galhos do que necessariamente ver a cor dele. Então ele não podia se camuflar. Então a sua espécie tinha mais chance de sobreviver. Logo, os codificadores de vídeo de hoje, incluindo o do YouTube, tem menos informação sobre cor e mais sobre contraste. Eles faziam isso pra poder compactar um vídeo grande num arquivo pequeno. Muito obrigado. Aula pra vocês aí, ó. Cara, ele falou tudo isso sem ler. Saiu da cabeça dele. O bicho é uma máquina. Pois pergunta por que que eu me casei com ele. É a mesma coisa de se casar com a Barça. Essa coisa é verdade. Você assistindo aqui no YouTube o vídeo, você pode não tá ciente disso. Mas existe toda uma tecnologia pra comprimir um arquivo de vídeo num tamanho pequeno. E o que que eles usam pra fazer isso? Além de uma matemática muito esperta, eles usam neurociência também. Eles tiram do vídeo, da imagem, tudo que seu cérebro tende a ignorar. Por quê? Por uma série de questões evolutivas, nosso cérebro condiciona a nossa visão de um determinado jeito. Então, eles tiram essa informação pra preservar espaço de arquivo, pra poder colocar tudo de vídeo, que é muito grande, num espaço pequeno. E as câmeras fazem isso também. Então, se você comprar uma câmera mais barata dessas, uma câmera que não é de televisão, ela normalmente vai tirar essas informações de cor, pra deixar informação de contraste, porque engana o seu cérebro. Porque o seu cérebro tá mais focado nisso. Sabe que eu fico besta? Umas 15 anos atrás, você falar disso, desse acesso que a gente ia ter, a toda tecnologia avançada, baseada em neurociência, que coubesse na sua mão, era um papo de louco. Microfone da Madonna. Quando você achou que você ia ter acesso ao microfone da Madonna, meu? Eu tenho microfone da Madonna. A gente tem acesso porque ele é acessível. Exato. Muitas pessoas podem ter acesso a ele. A tecnologia tá muito barato hoje. Hoje você compra uma câmera dessa, eu tava vendo uma câmera dessa que desfoca o fundo, aquela coisa porta dos fundos, sabe? Que o nariz tá em foco, a orelha não tá. A câmera mais barata que eu consegui pra ter, aquela imagem, estava 300 e poucos dólares. No Brasil, no Brasil vai ser uns mil reais no máximo, que mesmo pra preço brasileiro é muito baixo, sabe? Gente, eu lembro que quando eu comecei não tinha isso, não existia. A gente fazia... Não, e o Leon começou o quê? Sete anos atrás. Ele repórter. A gente vai meter um pouquinho, tá vendo? Aaaaaaah! A gente ficará vando. Um brasileiro. Não foi pra onde já falou que o seu nome, cara. Pode filmar? Pode. Rodrigo. Aê, Rodrigo. Caraca, tô uns três dias procurando vocês aqui. Tô com uma foto aqui. Vamo lá, cara. Vamo lá. Venha Nilce também. E cadê a chave? Vocês vão aparecer na tela. Vamo lá. Então, conhecemos o Rodrigo. Muita coincidência, cara. Que massa isso. O que a gente tá falando? Esqueci. Tecnologia. Tecnologia. A gente tá gravando isso com a maquininha fotográfica, dessa de bolso mesmo. Tipo, ela faz uma imagem muito melhor do que as câmeras caras que a gente tinha há sete anos atrás. Principalmente que sete anos atrás, tipo assim, a HD era uma coisa de outro mundo. Por exemplo, agora vocês vão ver uma cena dramática do Leon na árvore. Cena dramática. Olha só, numa camerazinha fotográfica. Quando, Brasil? Que isso era possível? Não, dá pra fazer uma moldagem 3D de vocês. De tanta imagem dramática que eu já fiz. Sim. Meu negócio.